Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste Nesta manhã aqui eu estou aqui na Iracema Restaurante Iracema em Santa Bárbara do Oeste Onde você pode fazer o seu pedido, sua marmitex Aqui atende até as 14h30, de segunda a sexta-feira Acompanhe um pouco mais conosco aqui Para quem está passando por perto aqui no Distrito Industrial Passa aqui Restaurantes Iracema Tem cinco opções de mistura aqui É isso mesmo Aqui você tem o torresmo Feijoada Cação Adoreto Peixe bom E parmejando Olha aqui só Que delícia Faça Suas encomendas Ligue já Eu mesmo almoço todos os dias aqui Eu e toda a equipe da Rádio Brasil Pode observar Tem um espaço Para todos aqui Só por R$17,99 Você pode repetir quantas vezes quiser É, eu venho todos os dias, viu? Eu não perco nada Olha isso aqui Que maravilha Aliás Preciso mostrar também Que tem toda a área aqui De restrição aqui Que você passa o álcool, né? Em gel Se cuida também, olha Como está Tem as luvas Tem um escondidinho de carne também, viu? Você pode aproveitar aqui Venha para cá Opa Aqui, olha Que não pode faltar Num restaurante aqui Na Irassema O molhinho, né? Manjar Olha só E o espaço aqui Que você tem Maravilhoso, né? Buscar um outro ângulo aqui Para você Faça as suas ligações Tem aí o telefone, né? Olha Feijoada E esse torresmo, hein? E esse escondidinho aqui De carne Maravilha E o preço é bom R$17,99 Ah, você quer saber Onde fica Ele acima Pois bem Deixei aí o contato Fica na rua Fica na rua Cabajaras 421 Distrito Industrial 1 Peça pelo WhatsApp também, né? Que o motoboy vai poder Levá-lo Até você Ou se você Quer só feijoada Abre a partir A partir das 11 horas De hoje Vai até as 14h30 De segunda A sexta-feira Depois tem delivery Também Aos sábados E domingo A partir das 11 horas Agora Você já pode Saborear O almoço, né? Por R$17,99 E aqui você não paga área azul Viu? Vale ressaltar Se você tiver no centro Venha até aqui Aqui é tranquilo Não tem área azul E você pode se Deliciar Mostrando um espaço Um pouco mais Como que é Pra você ter uma base Né? Que atende Muitas empresas Famílias Né? Isso é uma questão Preciso rever Isso daí Se no Natal Vocês vão abrir também Vai abrir no Natal? Acredito que Preciso rever Isso daí, né? Às vezes Vocês podem Fechar um grupo aí Almoçar aqui Também Né? É Barato mesmo Porque eu não saio daqui Viu? Mas olha que torresminho Maravilhoso Né? Então fica registrado Aqui pelo portal SB Notícias E Rádio Brasil Daqui 10 minutos O pessoal já vem Para o almoço Cinco opções De mistura Olha Muito bom Torresmo Que é nosso peixe E o telefone Para contato 3463 8660 Ou o zap 97147 8091 Fica aqui o registro Aqui pelo portal SB Notícias E Rádio Brasil Com você Cláudio Mariano Com você E aí Obrigado.